A gente continua falando sobre o setor policial, já falamos de Franca, falamos de outras cidades da região e esse aqui é mais um caso que a polícia, ela trabalha minuciosamente e consegue desvendar os crimes. Como por exemplo esse aqui, joga as imagens na tela. Essas armas que você vê na tela do JR23 estavam enterradas e foram enterradas pelo autor de um assassinato. Todo esse mistério foi descoberto durante a investigação. A polícia civil de Barretos e a polícia militar, trabalho conjunto, diga-se de passagem muito importante, prenderam um homem de 59 anos suspeito de ter praticado um assassinato no distrito de Ipitu, que fica na zona rural de Barretos. A vítima foi baleada e o homem chamou a polícia dizendo que havia encontrado o vizinho morto. A polícia descobriu durante as investigações que aquela pessoa que havia chamado a polícia era exatamente o principal suspeito e é o autor do assassinato. E as armas foram apreendidas. O delegado Rafael Domingos falou sobre o esclarecimento desse crime. Joga na tela. Na ocasião, esse homem acionou a polícia militar, informando que havia encontrado seu vizinho morto no quintal da casa dele. E imediatamente as investigações começaram e identificou-se que quem havia sido o autor do único disparo que matou essa vítima teria sido esse próprio vizinho. Diante dessas informações, nós pedimos ao Poder Judiciário diversos mandados de busca e apreensão relacionados a pessoas próximas da vítima e também um mandado de prisão temporária contra esse suspeito. Na manhã de hoje, os policiais deram cumprimento a esses mandados, prenderam esse indivíduo e localizaram duas armas de fogo na casa dele, que estavam enterradas, sendo que uma delas, uma espingarda, foi utilizada para atingir a vítima. O indivíduo confessou a prática do crime, dizendo que havia tido desentendimentos com o seu vizinho e também foi preso em flagrante pela posse das armas. Ele saiu agora para a cadeia pública de Colina, onde fica a disposição da justiça inicialmente pelo prazo da prisão temporária de 30 dias.